Música Bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu sou o Série Sexual, eu sou o Luke Smith E hoje eu vou falar pra vocês algumas dicas aí de séries Pra você assistir na Netflix, se você tá procurando uma série nova Uma série aí que, né, você quer perder um pouquinho do seu tempo Quer ocupar o seu tempo vago enquanto você espera os episódios das séries que você já assiste e sair de novo Ou se você acabou de sair do luto de alguma série que acabou e você não sabe o que fazer Esse é o vídeo, vou falar várias séries de vários gêneros diferentes aí Pra você poder assistir e todas elas estão na Netflix Seja com poucas temporadas ou com todas as temporadas Mas todas estarão na Netflix Pra você poder ir lá assistir, se você tiver a conta, né Mas mesmo que você não tenha a conta da Netflix aí, né Deu pra me entender Então eu vou dar algumas dicas aí pra vocês A maioria dessas séries eu já assisti As que eu não tiver assistido eu vou explicar pra vocês o porquê Mas eu vou dar aqui algumas dicas, espero que vocês gostem Espero que alguma te ajude E se você já tiver assistido alguma delas Deixa nos comentários aqui pra eu saber E fala o que você achou, o que você não achou Ou se você assistir por causa da minha dica Também depois volta aqui nesse vídeo Deixa aí no comentário e fala, ó Assisti tal série que você indicou e gostei Eu não gostei, falo disso, falo disso Beleza? E eu tô fazendo esse vídeo porque algumas pessoas já me pediram Várias dicas de séries pra assistir na Netflix e tal E porque pediram realmente pra eu fazer um vídeo Com dicas de séries da Netflix Ou que estão na Netflix, na verdade, né Não são todas produzidas pela Netflix Mas é por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês E eu vou conversar aqui com gênero de ação Ou série policial Que tá ali, eu acho que dá pra emendar esses dois gêneros Ao mesmo tempo Que não é um gênero que eu costumo assistir muito Mas já assisti algumas e eu posso dar algumas dicas legais aí pra vocês E a primeira dica que eu tenho pra vocês é a série Blind Spot Que é uma série que está na Netflix É uma série razoavelmente nova Tem duas temporadas até agora Está sendo produzida a terceira Na Netflix só tem uma temporada Mas acredito que logo logo vai chegar a segunda Porque a terceira já deve estrear esse mês ou mês que vem Então logo logo a segunda também chega na Netflix E como ela tem 24 episódios Então dá pra você ir assistindo aí tranquilamente Dá pra você perder um pouquinho aí do seu tempo com essa série Que conta a história da Jane Doe Eu acho, eu não lembro o sobrenome dela Mas é a Jane É uma mulher que aparece toda tatuada no meio da Times Square lá em Nova York No meio de uma bolsa sem roupa nenhuma e sem memória nenhuma E uma das tatuagens dela, nas costas Está escrito o nome de um dos agentes do FBI E aí começam a procurar qual que é a ligação Por que o nome dele está lá e tal E começam a investigar as tatuagens dela E começam a perceber que algumas dessas tatuagens Levam a alguns casos de corrupção do governo Da própria FBI Ou do próprio governo De algum governante importante Algumas outras coisas assim Que normalmente são encobertas pelo governo Ou pela mídia e tal Aos poucos essas coisas vão sendo reveladas Através dessas tatuagens E ao longo dos episódios também Ela vai tendo alguns flashes de memória Vai começando aos poucos a lembrar o que aconteceu com ela E as coisas vão se revelando com o passar do tempo Mas mano, é uma série muito boa E que a cada episódio eles revelam uma nova tatuagem diferente dela Descobrem o significado da tatuagem E conseguem ir atrás desse caso e tal E na segunda temporada começa a falar um pouco mais sobre terrorismo Sobre umas outras coisas que também tem muito a ver com ela Enfim, é uma série, mano, muito boa Que é a atriz, eu não vou lembrar o nome dela Mas ela já fez Kaio XOA E ela faz Thor também Ela é uma das heroínas lá de Thor Uma cara conhecida ali pra você assistir No papel da Jane Que é a que fica sem memória Vale muito a pena eu assistir essa série Desde que ela estreou Gosto muito, tô ansiosíssimo pela terceira temporada Mano, compensa Assiste lá que você vai gostar Uma outra série que tá mais pro estilo policial Do que pra ação Mas que também tem bastante ação É a série The Blacklist Ou A Lista Negra Que mano, sensacional A Netflix acabou de chegar a quarta temporada E nos Estados Unidos tá passando a quinta Já teve o segundo episódio E vai ter mais alguns ainda Então eles tão exibindo a quinta temporada por lá Na Netflix já tem as quatro primeiras Tempo pra caramba aí pra você gastar Assistindo os episódios E vai contando a história de um criminoso Tipo um dos mais procurados do FBI Que é o Raymond Reddington E logo no primeiro episódio Ele se entrega pro FBI Porque ele quis Só que ele convence o FBI A criar uma força-tarefa pra ele É especial, né? Que era uma força-tarefa que procuravam por ele Alguns desses policiais já procuravam por ele Só que o que ele propõe pro FBI? Ó, eu passo pra vocês Eu sou foda no crime Eu sou um cara top Do crime aqui do negócio Eu tenho alguns contatos Porque ele ficou sumido por anos, né? Ninguém achava ele fazia anos Ele falou Eu fiquei um tempo sumido e tal Eu tenho alguns contatos aí Pra vocês Então eu posso entregar pra vocês Criminosos Fodas Tipo muito criminosos Que são muito importantes no mundo do crime E que vocês às vezes nem vão saber Da existência desse cara Mas eu sei E eu passo as informações que vocês precisam E vocês em troca me deixam solto E vão me ajudando com algumas coisas que eu tô precisando E aí tem meio que essa troca, né? Demora um pouquinho Tipo, o pessoal fica Não, jamais Não vamos negociar com você Porque você é procurado E etc Mas eles acabam cedendo E aí ele começa a dar esses nomes da lista negra dele Que é o nome de vários criminosos muito importantes Que aos poucos eles vão desvendando aí, descobrindo E que também a gente percebe Que por trás de cada caso De cada nome que ele dá Ele acaba sendo beneficiado de alguma forma É por isso que tem essa troca aí Então, mano Vale muito a pena assistir Inclusive Assim que ele se entrega e tal Ele fala que só vai negociar Se a pessoa que estiver à frente da força-tarefa For a Elizabeth Keen Que é uma mulher que tipo Ela é só Eu não sei como é que fala Mas é uma pessoa que Denomina o perfil das pessoas Ela conhece Ela lê um relatório Conversa um pouquinho com a pessoa E meio que psicóloga Ela já sabe Como é que a pessoa funciona A mente da pessoa Que ela tá pensando Ela faz o perfil da pessoa Ela que escreve esse perfil E aí ninguém entende Porque eles não tem ligação nenhuma Um com o outro E aí começa meio que essa desconfiança Também se eles estão trabalhando juntos E tal E aí vai rodando por cima disso Vai acontecendo um monte de coisa Já aconteceu muita coisa Até essa quarta temporada Mano, é uma série muito boa Que eu recomendo pra caramba pra vocês E por último aí Mais ou menos no mesmo estilo De série policial Também na Netflix Temos a série Sherlock Que conta a história Do detetive Sherlock Holmes Que já é famoso Há muito tempo Que é super inteligente E que na Netflix Já tem as quatro temporadas Das quatro que foram produzidas até agora Mas que ainda vai ter a quinta temporada Acredito eu Não tem nada Muito certo ainda Mas provavelmente vai ter a quinta temporada A única diferença dessa série É que ela tem três Quatro episódios por temporada E cada episódio dura ali Em torno de uma hora e meia Tipo um filme por episódio Mas é como se fosse dois episódios em um Então coloca aí Seis, sete, oito episódios Por temporada É pouquinha coisa Dá pra assistir de boa E cada episódio é um caso diferente As coisas vão se desenvolvendo E você vai vendo ali Como é que funciona A mente do Sherlock Holmes Inclusive Eu fiz um vídeo Sobre só o primeiro episódio Se você quiser assistir Eu vou deixar aqui no card Mano, é uma série sensacional Detetive ele é muito bom E é interpretado pelo Benedict Alguma coisa Eu não lembro o nome dele Que faz o Doutor Estranho Lá da Marvel Então assim Também é um rosto conhecido É bem legal de assistir Eu recomendo pra caramba Já assisti dois episódios Comecei faz pouco tempo Por recomendação de vocês Que colam na live Todo sábado às oito da noite E aí já assisti o segundo episódio também Tô assistindo aos pouquinhos Por serem longos Mas é uma série sensacional Que eu indico muito pra vocês Porque o Sherlock Holmes É muito foda Mudando aí um pouquinho de gênero Agora a gente vai pra sci-fi Que é ficção científica E a primeira dica Que eu tenho pra vocês É a série The 100 Ou em português né Os 100 Que conta a história De um futuro apocalíptico Aqui que aconteceu na Terra Aconteceu um monte de radiação Um monte de coisas Que aconteceram por aqui Eu não lembro muito bem Na verdade eu lembro Mas é que eu não posso falar Porque senão vai ser spoiler Mas a Terra ficou inabitável E percebendo isso Algumas pessoas Na Terra Elas Criaram meio que um satélite Colocaram uma pá de mantimento lá E foram pro espaço Porque eles calcularam ali Mais ou menos uns 100 anos Em 100 anos Daquela data pra frente A Terra voltaria a ficar habitável Então eles precisariam Sobreviver 100 anos No espaço Nesse satélite E a série já começa aí Já começa o pessoal lá no satélite Já passou 97 anos Se eu não me engano Faltam 3 Só que eles começaram a perceber Que o oxigênio E a comida lá Já tá acabando Vai durar só mais alguns meses Não vai dar pra completar os 100 anos Então o que eles fazem Eles pegam os prisioneiros De lá de cima Do satélite Porque as pessoas são presas lá Porque lá também tem leis Pegam os prisioneiros jovens Porque lá De 18 anos pra cima Se você cometer um crime Você morre Não tem conversa De 17 anos pra baixo Você não pode ainda ser morto Mas você fica preso Então eles pegam 100 jovens que estavam presos E mandam aqui pra Terra Porque se eles sobreviverem É porque a Terra já voltou A ficar habitável E aí eles podem descer Por isso que é o 100 É o 100 que vem aqui pra Terra Pra ver se ela já tá habitável de novo E eles chegam aqui Percebem que eles não estão sozinhos Que já tem uma galera aqui Aí tem essa dúvida Se eles chegaram agora também Ou se eles já estavam aqui faz tempo Como é que funciona E aí começa a ter toda essa evolução Aí dos personagens Que já estavam aqui Dos que chegaram agora Dos que ainda estão lá em cima E as regras que vão mudando Também ao longo do tempo Pessoas que se rebelam Contra todo o sistema Enfim Mano vai acontecendo um monte de coisa Muito louca E é uma série que só melhora A cada temporada Ano que vem vai estrear a quinta Atualmente ela já está com Quatro temporadas Finalizadas Só que na Netflix Só tem três Mas mesmo assim São ótimas três temporadas E a quarta Tenho certeza que até o fim desse ano Deve chegar por lá também Que foi a melhor aqui agora O que é muito bom Porque é uma série Que foi evoluindo Se a última temporada Que teve até agora Foi a melhor Isso é ótimo É foda quando a primeira Foi a melhor E as outras são mais ou menos Então mano Uma coisa que você pode assistir Tranquilamente Que cada série Cada episódio Cada temporada Ela vai evoluindo E vai ficando muito louca Outra série de ficção científica Também é a Orphan Black Que tem Já foi finalizada Tem cinco temporadas Dez episódios por temporada E conta a história Da Sarah Manning Que ela É uma mulher comum Que tá passando por alguns problemas Na vida dela E ela se depara com uma outra mulher Numa estação de trem Que é idêntica a ela Tanto que ela olha e se assusta Só que a mulher Olha pra ela e se joga E se mata Na frente do trem E como ela tá precisando de um dinheiro Ela vai e rouba a identidade da mulher E a mulher deixou a bolsa Na plataforma lá Ela foi, pegou E começou a ir na casa da mulher Se passando por ela Pra tentar pegar o dinheiro e tal E ela descobre o que? Que essa mulher Que era igualzinha a ela Era um clone E descobre que tem vários outros clones Que ainda estão vivos E que tem todo um negócio por trás disso Mano, muito foda E eu tenho que fazer um comentário aqui Especial pra essa série Que todos os clones São interpretados por uma única atriz Que é a Tatiana Mano, ela é foda Porque cada personagem que ela faz É muito diferente uma da outra E as vezes tá todas no mesmo ambiente E você esquece que é a mesma atriz Porque a atuação dela é muito foda Pra cada personagem Cada uma tem um jeito E você esquece Simplesmente esquece que é a mesma pessoa De tão boa que ela é Ela consegue fazer várias personalidades diferentes Em um mesmo ambiente Mano, muito boa A edição também da série é muito boa E ela coloca todas as personalidades da atriz Na mesma cena De uma forma que você nem percebe Que é uma montagem Mano, recomendo pra caramba Já terminei essa série Sensacional do começo ao fim Recomendo muito E pra fechar também Mais uma série No tema de ficção científica É Sense8 Uma série que teve apenas duas temporadas Vai ter uma terceira temporada Entre aspas Porque vai ser um episódio final Um episódio especial De duas horas Que vai ser o último Vai finalizar Porque ela teve um orçamento muito alto Pra ser produzida Acabou não tendo tanto retorno Na segunda temporada Eles decidiram cancelar Aí voltou atrás E decidiram fazer esse episódio final Que já está sendo produzido Enfim Mas ainda assim É uma série muito boa De ser assistida Talvez na primeira Você fique um pouco confuso Se você não assistiu ainda Porque é difícil você entender Todo esse conceito Mas é meio que uma evolução Do Homo Sapiens É isso que eles tratam lá Que é o Homo Sensorium Alguma coisa assim Que é uma conexão De oito pessoas São grupos de oito pessoas Que criam uma conexão cerebral Que podem estar longe Longe uma da outra Mas que eles conseguem ter Essa conexão Uma evolução do Homo Sapiens E isso vai acontecendo aos poucos E existe um outro grupo Que também são Homo Sensorium Só que eles caçam os outros E aí tem toda essa trama Eles correndo Um ajudando o outro Toda essa conexão Essa junção dos personagens E alguns se conhecem pessoalmente Eles sabem o que o outro Tá sentindo Mano A série é sensacional Ela talvez Mas é só um talvez Você tem um pouco de dificuldade Pra entender no começo Como é que ele funciona O Sense8 Que eles se chamam Os Sense8 Mas mano Uma vez que você entende O que tá acontecendo É muito foda O conceito todo da série Ele é muito foda E fora a inclusão social Da série também Tem LGBT Tem pessoas de outros países Tem da Índia Tem da Alemanha Vários tipos de pessoas Pessoas diferentes De etnias E raças E tudo Que as pessoas Podem ter de diferente Uma da outra Elas tem E todas participam De um grupo só Pra você ver Todas as diferenças São quebradas Pra eles se unirem Com uma pessoa só E isso também Foi um dos pontos altos Da série Foi muito louco De assistir Essas duas temporadas E eu fiquei muito feliz Que eles vão fazer O episódio final Eu recomendo pra caramba Vocês assistirem essa série também Partindo pro gênero Um pouco mais leve Agora o gênero de comédia Vou citar uma óbvia Né Friends Friends Tá aqui Friends Aqui ó Friends conta a história De seis amigos ali Que é uma série de lá De 1994 Vou fazer um resumão aqui Porque todo mundo sabe Do que se trata Friends Mas se você ainda não sabe É uma série que conta a história De seis amigos Que tão ali na casa Dos 25 anos Mais ou menos E tão meio que tentando Se descobrindo na vida Na profissão Na vida amorosa Na vida da amizade deles ali E que tem várias situações Muito engraçadas E apesar de ser de 1994 Até 2004 Tem muita coisa que acontece ali Que mano Acontece com a gente O tempo todo Hoje em dia Então é uma série antiga Mas ela é atual ao mesmo tempo E é por isso que faz sucesso Até hoje Na Netflix Tem as dez temporadas Ela tem dez temporadas 24 episódios por temporada 20 minutos por episódio Mais ou menos E recentemente A Netflix colocou Vários episódios dublados Que antes não tinha Eu não gosto da dublagem De Friends Mas tem gente que gosta E é importante Pra pessoas que só gostam De assistir série dublada Então tem dublada Agora pra vocês também E tem vários episódios Que antigamente Eles eram cortados Só que agora Eles colocaram episódios completos Então mesmo você Que já assistiu Friends Reassiste tudo de novo Porque vai aparecer Uma cena ou outra Que você nunca tinha visto Então vale a pena Continuar reassistindo Eu assisto Friends Há quase dez anos Se bobear E assisto até hoje Todos os dias Pelo menos um episódio E não me canso Então é a melhor série De comédia que você vai encontrar Na Netflix É Friends Lembrando aos fãs De How I Met Your Mother Antes que vocês me xinguem Ela não está mais na Netflix Então não é Achar Friends melhor Que How I Met Your Mother Não é essa a questão Talvez eu ache Talvez não Mas só estou dizendo Que Friends atualmente É a melhor série de comédia Na Netflix Além disso Também tem uma série Não tão conhecida assim Que algumas pessoas Não gostam tanto Mas eu que particularmente Adoro É Brooklyn Nine-Nine Que conta a história De uma delegacia Delegacia 99 Do Brooklyn E é uma série De comédia Então tem várias Situações engraçadas Eles fazem Sátira com as séries policiais Alguns clichês De série policial Eles fazem na série E tiram sarro com isso Então mano É uma série que você vai Gostar muito de assistir Tem um humor muito leve Também Tanto que já ganhou Alguns prêmios O ator que faz O personagem principal Que é o Jake Peralta Ele já ganhou Alguns prêmios também De Emmy De algumas outras coisas assim E tem a participação Do Terry Crews Que é o Julius Lá em Todo Mundo Andei O Cris Ele tá nessa série também É um personagem ótimo Que faz dar muita risada Também durante toda a série Atualmente ela está Na quinta temporada Estreou agora a quinta Mas na Netflix Só tem três por enquanto A quarta logo logo Deve sair por lá também Então é uma série Que vale a pena conferir E uma outra série De comédia também Que eu tenho pra indicar Pra vocês É uma que eu nunca assisti Mas que mano Ganha vários prêmios direto Tá sempre sendo renovada Já tá indo pra sua Quinta temporada agora Tem três na Netflix Que é a série Grace and Frank Que são duas amigas ali Que eram casadas Aposentadas E quando elas iam começar A curtir a aposentadoria delas Os maridos Seus respectivos maridos Pediram o divórcio Porque eles queriam Se casar um com o outro Eles saíram do armário Bem na época da aposentadoria delas Que já estavam casados há anos E aí elas se tornaram amigas Ou elas já eram amigas Não sei Como eu disse Eu nunca assisti Mas eu gostei desse enredo E elas meio que tem que se redescobrir Porque elas não estão Mais trabalhando agora Então elas são só amigas E estão tentando lidar Com toda essa situação E tal E rendem várias situações engraçadas Muito em breve Vou começar a assistir essa série Então eu recomendo ela pra vocês Mesmo que eu nunca tenha assistido Eu gosto da premissa dessa série Já faz um tempo Que eu tô querendo assistir ela E que eu vejo ela sempre Sendo premiada Todos os anos Então confere lá E se você já assistiu Deixa aqui nos comentários E fala se realmente é boa Porque talvez me dê mais vontade ainda De começar logo E parar de enrolar Agora a gente vai pro gênero Que eu mais tenho medo De falar aqui pra vocês Que todas as séries Que eu vou indicar agora Eu não assisti nenhuma Que é o gênero de terror Pra você que gosta Porque eu não sei Por que você gosta de séries de terror Não faz sentido Gostar de uma série de terror Brincadeira Mas é que eu realmente tenho medo Sou um bundão mesmo E pra você que tá aí carente Porque saiu American Horror Story Da Netflix Talvez seja interessante Essas séries que eu vou indicar pra vocês Se você ainda não assistiu A primeira delas que eu vou indicar É Scream Que atualmente já teve duas temporadas As duas estão na Netflix E ela é meio que baseada No filme Pânico Que a gente conhece como Pânico Mas que em inglês O nome também é Scream Não todo mundo odeia Pânico Porque isso é comédia Mas o filme Pânico Que tem aquela máscara Meio que de fantasma Com a boca aberta Essa é a série baseada No filme Pânico Nos filmes Pânico E conta histórias parecidas Com as coisas que acontecem no filme Inclusive eu não sei se já apareceu Acho que ainda não Mas se eu não me engano Nessa terceira temporada Vai aparecer o assassino Com a máscara Ghostface Que é a máscara do Pânico Que aparece nos filmes Se eu não me engano Pelo que eu li assim por cima Ele não apareceu até agora E ele vai aparecer Nessa terceira temporada Então para os fãs de terror Quem gosta dos filmes do Pânico Essa é a série pra vocês Uma outra série muito interessante De terror que tem na Netflix É a Penny Dredd Uma série que Muita gente assiste até hoje Ela já foi finalizada Ela tem só três temporadas As três estão na Netflix E ela também é uma série de terror Que conta várias lendas urbanas Que a gente já conhece Histórias de terror Que a gente já conhece Ela conta na série E isso inclui Lobisomem, Vampiro O Frank Style O Van Helsing Todas essas histórias mais famosas É contada de um jeito mais sombrio E tem outras histórias comuns Também de terror Não sei muito bem Sobre a série Porque eu nunca assisti Mas para quem gosta dessas lendas Desses contos urbanos aí Essa é a série indicada pra você E por último A série Bates Motel Que já foi encerrada Com as suas cinco temporadas Na Netflix por enquanto Só tem quatro E ela conta a história Do Norman Bates Que é o cara assassino lá De psicose no filme Aquele filme antigão Que é sucesso Que é referência No cinema até hoje Então conta a história Desse mesmo Norman Bates Só que antes do filme É uma história Que se passa antes do filme E vai contando Algumas coisas Que vão acontecendo e tal E é tudo baseado Nesse mesmo cara Uma série que fez muito sucesso Também ganhou vários prêmios E eu indico pra vocês Assistirem também Porque eu não vou assistir mesmo Já pra quem gosta aí De um drama Que prefere né Aquele negócio Que te deixa mais agoniado Que te deixa mais próximo Dos personagens e tal Uma das séries que eu indico Pra vocês é How to get away with murder Ou aqui no Brasil A melhor tradução que eu achei Foi como defender um assassino Atualmente ela tá estreando A sua quarta temporada Na Netflix Já tem as três primeiras Conta a história da Annalise Keating Que ela é uma professora E advogada E todo ano ela pega Alguns quatro alunos ali Nesse ano ela pega cinco Mas normalmente ela pega Quatro alunos Os que se destacam mais ali E coloca nos casos Que ela trabalha Como advogada de defesa criminal Só que essa turma Em específico Agora do começo do ano Da série Começa a acontecer Algumas coisas ali Logo no primeiro episódio Acontece um assassinato E coloca os personagens principais Na cena do assassinato E aí começa Puta e agora O que vai acontecer Quem que foi Quem que matou O que aconteceu E você fica nisso E a cada episódio Revela um pouquinho mais Do que aconteceu Na cena do assassinato E é mais ou menos Isso que acontece Nas três temporadas Todas as temporadas Que já teve E aí é assim que ela funciona Tipo ela Logo no primeiro episódio De todas as temporadas No finalzinho Ela avança Tipo coisa de dois Três meses E mostra algum assassinato Alguma coisa Que cria um mistério E aí a cada episódio Essa primeira data De três meses antes Vai se aproximando Daquele assassinato Que eles já mostraram E a cada episódio Revela um pouquinho mais Daquilo que já aconteceu E aí você vai tentando Desvendar Putz quem que matou Quem que foi o assassino Por que que isso aconteceu E você vai tentando Resolver esse mistério Mano é muito louco Muito da hora E na terceira temporada Inclusive Em vez de mostrar um assassinato Mostra uma pessoa Que morreu Mas não mostra quem E aí você fica tentando Adivinhar Quem que morreu Nessa temporada Porque dá a entender Que é uma pessoa importante Então tem essa diferença Não é uma coisa Que vai ficar Sempre a mesma coisa Não eles dão essa mudada E é uma coisa gostosa E que te faz Ficar mais preso ainda Na série Porque ela dá uma mudada De vez em quando Uma outra série de drama Muito boa pra você assistir Se você ainda não assistiu É a série Breaking Bad Já tem cinco temporadas Ela já foi encerrada Já tem algum tempo Estão todas as cinco temporadas Na Netflix Pra você poder assistir E conta a história Do Walter White Que é um professor de química Que descobre que tem Um câncer terminal E que vai morrer em pouco tempo E aí ele começa A procurar um jeito De conseguir dinheiro Pra família dele Porque a mulher tá grávida E ele tem um filho adolescente Que tem a deficiência Então mano Como é que ele vai deixar A família dele inteira Sem dinheiro Porque nem um professor Ele não ganha muito E aí ele começa A produzir metanfetamina Porque professor de química Pra ele ficou fácil Produzir metanfetamina E ele produz Tipo o máximo O máximo de pureza possível Que não é o que acontece No mercado das drogas E por isso E por isso que ele acaba Chora muito E que fala muito Dos personagens que morrem O tempo todo É a série É a série Grey's Anatomy Todo mundo Inclusive meu primo Romulo Fica enchendo o saco Pra assistir essa série Ainda não assisti Mas pretendo começar em breve Ela está atualmente Na sua 14ª temporada Mas na Netflix Já tem as 13 primeiras Eu sei que é muita série Eu sei que é muita temporada Mas pra você que quer Realmente maratonar Uma coisa que você Não vai acabar tão rápido Grey's Anatomy É a série perfeita pra você E vai ter personagem Principal que morre Vai ter personagem Principal que sai Personagem que volta depois Enfim Acontece muita coisa Nessa série Que vai te fazer Se apegar aos personagens Que vai te fazer chorar muito Eu já tomei muito spoiler Nessa série Mas mesmo assim Eu vou assistir Muito em breve Até o fim desse ano Eu pretendo pelo menos começar E pra encerrar aqui o vídeo Eu vou falar de três séries Que são teoricamente modinhas Mas que se você tem esse preconceito De que só porque a série é modinha Não vale a pena ser assistida Muito pelo contrário A série às vezes é modinha Porque ela é muito boa E muitas pessoas assistem E muitas pessoas comentam Já parou pra pensar desse jeito? A primeira série que eu tenho Pra falar pra vocês Óbvio Que é Supernatural Ela está atualmente Na sua 13ª temporada Vai estrear na verdade ainda Mas as 11 primeiras Já estão na Netflix A 12ª deve chegar Muito em breve E que é o mesmo caso De Grey's Anatomy Se você Tá procurando uma série longa Pra assistir Porque você tem muito tempo livre E não gosta de série curta Porque você acaba em um, dois dias Supernatural talvez Seja uma série muito interessante Pra você assistir Que conta a história Dos irmãos Winchester De um no série Que eles caçam demônios Vampiros, fantasmas Espírito Um monte de coisa Em determinado momento Até anjos eles caçam Eles procuram Deus Na série Em alguns momentos também Então a série vai tendo Uma evolução muito boa Tem algumas temporadas Que são um pouquinho Mais fracas Acontece Mas Ainda assim É uma série que vale Muito a pena assistir E que eu tenho certeza Que conforme você for assistindo Você vai se apegando Cada vez mais Aos personagens E pra você que tem um pouquinho De medo De série de terror Como eu Não se preocupa Que só a primeira temporada Que realmente assusta A da segunda pra frente Já fica um pouco mais leve E é muito mais sobre O amor de família O amor de irmão Entre eles dois Do que uma série de terror Então não precisa se preocupar É uma série que tem Uma evolução muito legal E uma química muito boa Entre os atores Do elenco principal Outra série também Que se mostrou muito modinha De uns tempos pra cá Mas que nem por isso Deixa de ser muito foda É The Walking Dead Que conta a história De um futuro distópico Onde aconteceu Um apocalipse zumbi As pessoas morrem Voltam como zumbis Como mortas vivas E saem comendo as outras por aí Mais explicativo De que isso não existe E a série vai acompanhando Um grupinho ali de amigos Que vai sobreviver Nesse apocalipse E é muito mais Apesar do nome The Walking Dead Apesar de ser uma série Sobre zumbis e tal Não é só sobre isso É também sobre como As pessoas se portariam Num apocalipse desse tipo Num evento que destruiu O mundo inteiro Até onde as pessoas vão Qual o limite de cada um Em um momento como esse O que elas são capazes De fazer pela sua sobrevivência É isso que é interessante A gente ver também E é uma série também Que faz você se colocar No lugar das pessoas E falar Caramba, como é que eu agiria Nesse momento Num apocalipse As pessoas passando fome Eu roubaria delas Então tem todos esses dilemas aí E é uma série que Apesar da ficção científica Dos zumbis e tal É uma série bem real Que mostra realmente O sofrimento das pessoas A briga que elas têm Por alimento Por abrigo Em um momento como esse E está atualmente Com a sua oitava temporada Muito bem encaminhada Logo logo começa Só tem sete por enquanto Antes de estrear essa Mas por enquanto Ela só tem sete temporadas Finalizadas E na Netflix já tem seis A sétima deve chegar Por lá logo logo Então vale muito a pena Também dar uma chance Pra essa série Se você sempre teve preconceito E de vez agora Pra encerrar o vídeo A série que eu indico pra vocês É Lost Eu sei que talvez Algumas pessoas estejam me xingando Mas Lost é todo mundo Não fala mal Eu já assisti Foi horrível e tal Se você já assistiu Chegou no final Falou ah tava todo mundo morto e tal Não Não estava Se você nunca assistiu E ouviu isso Não estava Eu tenho um vídeo Que eu explico O porquê Como é que foi esse final de verdade Vou deixar até aqui no card Que inclusive é o vídeo Mais visto aqui do canal E sobre Lost Falando sobre Lost É o vídeo mais visualizado Do Youtube Tem mais de 115 mil visualizações Então ó O que eu falei lá Não tá errado Então se você já assistiu Rola lá Pra você poder entender melhor Esse final de Lost Mas se você ainda não assistiu É uma série que por mais Que tenha controversas no final Algumas pessoas mesmo Sabendo a explicação Não gostaram tanto e tal Mas é uma série que vale muito a pena Ser assistida mesmo assim Porque ela tem Antes desse finalzinho Ela tem seis temporadas Muito fodas Que te deixam muito intrigado Com as coisas que vão acontecendo E te deixa muito imerso Na história também Então mano Vale a pena Mesmo assim Por esse final controverso Vale a pena assistir As seis temporadas de Lost Que todas estão disponíveis Também na Netflix Então essas são as minhas indicações Pra vocês assistirem Nesse serviço de streaming Maravilhoso Que é a Netflix E que eu amo De paixão E que eu não trocaria Por nenhum outro serviço Existente hoje E não Eu não estou recebendo Nenhum patrocínio da Netflix ainda Infelizmente Pretendo um dia Mas estou falando isso realmente Porque eu gosto dessas séries Porque eu gosto desse serviço de streaming Que facilita muito a minha vida E que me faz não ser obrigado A assistir Faustão nos domingos E aí não esquece Se você assistiu alguma dessas séries Por indicação minha Depois de volta aqui no vídeo Comenta aqui Fala Assisti essa por sua indicação E tal E me fala o que você achou Beleza? O trato nosso aqui Se você gostou do vídeo Não esquece de curtir aqui Compartilha com outras pessoas também Que estão procurando séries novas Ou que não estão procurando Mas de repente Elas querem Elas se interessam Por essas séries que eu falei Compartilha esse vídeo Com todo mundo aí no WhatsApp No Twitter No Face E etc E me segue nas redes sociais Que estão aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Clicando aqui E assiste outros vídeos Que eu vou deixar desse lado aqui Obrigado por ter assistido Mais esse vídeo aqui Até o final Até a próxima E valeu